Bem Bolado TV Salve Bem Bolado TV, tá começando mais um Jornalisticando E o assunto de hoje Doe meu pontal Desabamento da ciclovia Timaia A ciclovia Timaia foi inaugurada no dia 17 do 1 de 2016 E no dia 21 do 4 de 2016 Três meses e alguns dias após a inauguração Peraí só um pouquinho Uhul Sena Fabete A ciclovia que custou 44 milhões e 700 mil reais Quase 9 milhões a mais do orçamento previsto Puta que pariu Cerca de 20 metros na Avenida Niemeyer Em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro Desabou Meu olho tá fechado? Porque a gente tá contra o sol aqui, daí é embaçado, né? A construtora responsável pela obra Diz que vai fazer o que for preciso pra ajudar E que tem 60 anos de atuação no Brasil Uhul Ó a fumaça Subiu uma poluição aqui Que ó Mais uma obra super faturada e feita com o pior material possível Como a ciclovia tem o nome de Tim Maia Lembrando o síndico Em uma situação como essa ele diria Olha, eu não vou caguetar ninguém Mas o nome da construtora é Concremate Sabe quando é vergonha em cima de vergonha? E as autoridades do Rio de Janeiro ainda diziam que a ciclovia seria um legado das Olimpíadas Algo que deixam pra gente, saca? Depois de todos os escândalos envolvendo empreiteiras e obras públicas na Lava Jato Será que a gente ainda não aprendeu a fazer obras e fiscalizá-las? Ou realmente se investigarmos tudo dentro desse país Nos impressionaremos com números iguais ou maiores de corrupção Brasil afora? E antes que culpem as ondas que são maravilhosas e de fato inocentes Homenagem ao Nariz Neves Puta, me molhei, vai tomar no c... Vai, homenageia a merda Os três engenheiros serão os grandes alvos da mídia e das investigações Não que não sejam culpados Mas a assinatura desses caras leva a mão deles Porém a condução dessa mão é movida por muitas outras mãos As quais espero que apareçam no processo e que sejam culpadas Junto com todos os envolvidos nesse tipo de irresponsabilidade coletiva E agora os técnicos e engenheiros da Prefeitura do Rio de Janeiro Estão reunidos para avaliar as causas do desabamento Por que vocês não se reuniram para analisar a construção? E agora um vai jogar pro outro Ah, de quem é a culpa? Ah, acho que é do Mano Nunes que tá criticando a gente no Jornalisticando Não, e olha que coisa Um mês atrás, o presidente da Concremate Mauro Viegas Filho Publicou um artigo prevendo o desastre O que não o alivia em nada, ao meu ver Porque se ele tinha consciência que a obra estava sendo apressada Entrasse com um recurso para resolver a situação Agora que a merda tá feita, já era Espero que todos, todos, todos sejam responsabilizados É por isso que eu digo Esse país tá irregular de leste a oeste e de norte a sul Basta investigar Aí galera, se liga numa parada Se você gosta do Bem Bolado TV Se inscreve no canal E a gente agradece todo mundo que se inscreveu no canal E continue se inscrevendo E incentivando a galera a se inscrever Porque esse aqui é o Bem Bolado TV E aqui o jornalismo é terrorista Tem causa, tá? E tem lado O lado do bem Tamo junto!